Sou Larissa Machado e neste vídeo para o projeto Elas pelo Brasil, eu vou te contar sobre 4 mulheres que marcaram a história de Goiás. Roda a vinheta! Brasil, pra mim Não dava pra começar esse vídeo sem falar da maior poetisa do estado. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas nasceu na cidade de Goiás e começou a escrever aos 14 anos. Mas só aos 75 anos que ela conseguiu realizar seu sonho de publicar seu primeiro livro. O Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Em 2017, ela foi listada como uma das 10 brasileiras mais importantes do país, segundo a BBC de Londres. Escrava comprada aos 13 anos por um comerciante português, Chica Machado ficou conhecida por integrar a sociedade bastante conservadora do século XVIII em Niquelândia, no norte do estado. Depois de possuir muito ouro, ela começou a comprar escravos para libertá-los e também a integrá-los na sociedade. Com seu dinheiro, ela também construiu igreja para os negros e revolucionou os costumes da época. Embora bastante desconhecida, Benedita Cipriano Gomes, Santa Dica, marcou bastante a história do estado. Nascida em Lagolândia, hoje distrito de Pirinópolis, ela ganhou fama por realizar curas e passou a atrair diversas romarias em torno de sua casa. Pregando a igualdade, abolição de impostos e distribuição de terras, logo ela começou a ser perseguida. Na década de 30, Santa Dica se ingressou na política e passou a fazer parte do exército. Ela participou da Revolução Constitucionalista em 1932 em São Paulo, sem sofrer nenhuma baixa, e também enfrentou a Coluna Prestes. Da etnia Kayapó, Damiana da Cunha teve grande importância política no estado de Goiás no século XIX, principalmente por intermediar os conflitos indígenas com os governantes. Ela foi chefe de expedições e dividiu sua vida entre o sertão e a cidade, recebendo com decoração de Capitão Moore, por conta dos serviços prestados. E aí, você já conhecia alguma dessas mulheres? Comente aqui embaixo e não deixe de conferir o vídeo das outras representantes do projeto Elas pelo Brasil. E aí, você já conhecia alguma coisa? Comente aqui embaixo e não deixe de conferir o vídeo das outras representantes do projeto Elas pelo Brasil. Obrigado.